Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Esse é o programa para ser feliz, unidos nesse momento especial. Estou muito contente, muito feliz de ter a tua presença, a tua sintonia, nesse momento aqui pela TV Canção Nova. Esse é o espaço que nós temos todas as terças à noite pela TV Canção Nova, geralmente ao vivo, como hoje, de oito às nove e meia da noite, com reprises também na sexta, tarde. Gente, eu estou muito feliz porque esse é o meu, o seu, o nosso espaço de comunhão. Você sabe que aqui no programa para ser feliz, o padre sempre discorre sobre um tema e depois também eu acolho as ligações, as participações, as pessoas que querem interagir, partilhando sobre suas vidas, colocando também ali diante de Deus as suas inquietações, os seus medos, suas dúvidas acerca deste tema. E você que acompanha o nosso programa, sabe que na semana passada, terça passada, o padre começou, nós começamos juntos, uma série de programas sobre os frutos do Espírito Santo, que são nove. O padre, no programa passado, falou sobre esses nove frutos e, de maneira muito singular, no programa passado, eu falei sobre o fruto da paz. A paz que é fruto do Espírito de Deus. e, o segundo fruto do Espírito Santo, sobre o qual eu quero falar hoje, é a alegria. Filho, filha, você se considera uma pessoa alegre? De dentro para fora, você tem uma alegria passageira? Ou será que você, talvez, foi mordido pela síndrome, pelo vírus desse nosso tempo, que é o vírus da instabilidade? Você conhece alguma pessoa que acorda chorando de tristeza? Na hora do almoço está gritando de alegria, igual uma hiena doida, né? E a noite quer cortar o pulso, depois vai dormir alegre de novo. As pessoas hoje, parece que estão vivendo sob a égide, o signo da instabilidade, né? Não se há mais uma linha, uma atitude linear no temperamento, nas emoções. É claro que, muitas vezes, isso é uma doença, né? Existem os transtornos, como a bipolaridade, a gente respeita e está. Para isso, existe a medicina para tratar. Também a fé ajuda demais. Mas eu não estou falando de um transtorno, de uma doença. Estou falando de um estado de espírito, que muitas pessoas adotam, porque elas não entenderam o que é a verdadeira alegria. Elas não entenderam o que é preciso viver, ter e fazer, para ser constante numa alegria interna que não passa, que não depende do tanto dinheiro que tem na conta, que não depende dos resultados momentâneos, que vem de Deus e que é o próprio Deus. Veja bem, nós vamos conversar sobre isso então, sobre esse fruto do Espírito Santo, que é a alegria. Mas olha, eu gostaria de começar falando sobre uma pequena pesquisa bíblica que eu fiz, que me fez entender quais são os três grandes motivos da tristeza, geralmente, no nosso coração. A partir da Sagrada Escritura, vou falar sobre isso. Mas antes, eu gostaria de fazer uma ponderação, uma consideração que eu ouvia um especialista fazendo há pouco tempo, não lembro se era sociólogo, antropólogo, mas que me chamou muita atenção. ele dizia algo muito facilmente observável, eu já observei isso, que o Brasil sempre foi conhecido, por exemplo, como um país modelo na alegria. Nós sempre fomos conhecidos pelos povos de todos os continentes, como um povo alegre, povo feliz, povo que sabia festejar. mas dizia esse especialista, que de um tempo para cá, o Brasil tem batido recordes quando o assunto é ansiedade, tristeza e depressão. Por que nós estamos vivendo como que uma depressão coletiva, muitas vezes, no Brasil? Isso é estatística, o brasileiro se entristeceu muito de uns anos para cá. e esse sociólogo dizia também, que na visão dele, parece que algo aconteceu em 2014, sobretudo com aquele fato trágico, que a gente até brinca, o 7 a 1 que o Brasil levou da Alemanha, lá no Mineirão, você pode dizer, ah padre, não lembra isso não, pelo amor de Deus, os flamenguistas aí que estão felizes, os times que estão aí ganhando, você nem lembra disso padre, mas esse sociólogo diz com razão, 2014 foi um ano que demarcou muita coisa no Brasil, o Brasil vem numa ascensão econômica, 2012 o auge dessa ascensão econômica, 2013 um pouco de decréscimo, 2014 em diante o negócio descambou, uma das maiores crises financeiras de toda a história do Brasil, desde quando os modernos medidores econômicos começaram a ferir esse tipo de coisa, a medir, é uma crise sem precedentes, o Brasil fez uma festa de milhões de dólares, foi a Copa do Mundo, na qual ele gastou milhões de dólares, fez uma festa para outros festejarem, porque o motivo de alegria inconscientemente para o brasileiro era o futebol, algo se quebrou ali dentro de nós, aí depois o estado que sediou a Olimpíada, que o Brasil diga de passagem, deve ter ficado em quase milésimo lugar, faliu, casos de corrupção cada vez mais vindo à tona, não é que antes não acontecia, mas parece que nós temos uma consciência maior hoje da realidade, isso também acrescenta um pouco de sofrimento, parece que o brasileiro foi perdendo a esperança, sabe, milhões de desempregados, e a violência crescente, a educação cada vez mais fragilizada, mas filho e filha, a gente precisa aprender a olhar para Deus, e a encontrar na Bíblia, na Sagrada Escritura, motivos para nós continuarmos acreditando, e sustentando a alegria, que é de verdadeiramente uma consequência da fé, no nosso coração, estudando a Bíblia, como o padre disse, eu encontrei três grandes motivos de tristeza, o primeiro grande motivo de tristeza, eu não preciso nem falar, que a Bíblia nos revela, é o pecado, você já percebeu, quem tem o mínimo de consciência de Deus, de consciência de fé, você já percebeu, como uma tristeza toma conta do nosso coração, quando a gente peca, se a pessoa não tem consciência ainda, ela se acostuma com a tristeza, então ela nem sabe discernir, uma pessoa que nunca comeu chocolate, não sabe a diferença entre o chocolate, e um doce de leite, por exemplo, mas o pecado é fonte de tristeza, o pecado entristece a nossa alma, sobretudo o pecado que você cometeu, e não confessou, não buscou se reconciliar com Deus, não buscou se superar, através do sacramento da reconciliação, o pecado é uma grande fonte de tristeza, meu filho, filha, o pecado disse, Jesus no Evangelho de João capítulo 8, quem comete o pecado se torna o seu escravo, e escravo não é feliz, escravo é pesado, escravo é triste, sabe, e quando você está no pecado, você tem a falsa ilusão, de que você está no caminho certo, de que tudo está bem, que todos gostam de você, mas é uma ilusão, falsa ilusão, já é um pleonasmo, porque ilusão já é uma coisa falsa, mas o padre está falando falsa ilusão, justamente para enfatizar, a profundidade dessa ilusão, quando você está no pecado, você se ilude, esses dias eu estava em um consultório médico, esperando para fazer uma consulta, estava passando uma novela, dessas novelas que fazem muito sucesso, e eu fiquei pasmo ao perceber, como as novelas, como certos filmes, certas músicas, mostram para as pessoas, uma alegria mentirosa, mostram um comportamento, uma realidade, que não é fonte de alegria, como alegria, ou seja, tem uma capa muito bonita, é um livro com uma capa linda, mas o conteúdo é lastimante, é horrível, é uma lástima, nessa novela, era mais ou menos assim, um enredo, enquanto eu esperava ali, o médico me chamar, uma moça, uma mulher muito bonita, recém casada, casada ali há uns três anos, estava sofrendo muito, com seu marido ali no matrimônio, de repente uma amiga chegou e falou assim, olha só, você tem uma vida só, a vida passa tão rápido, a vida passa tão rápido, larga esse seu marido, ou mesmo estando com ele, saia com aquele ex-namorado, vai curtir, você tem que ser feliz, gente, é uma ideia ilusória de felicidade, veja bem, olha o que a amiga está aconselhando, você trai os seus filhos, ela já tinha dois filhos, trai os seus filhos, dá um péssimo exemplo de família, de maternidade, trai o seu marido, ao invés de conversar com ele, porque ele estava vivendo uma crise, trai o voto que você fez com Deus, ao aceitar aquela pessoa, diante do altar, ao se casar, em nome de uma migalha de prazer, o que importa, eu escrevi isso no meu livro, Construindo a Felicidade, é você ter momentos, migalhas de prazer, o resto que se exploda, é essa alegria mentirosa, fantasiosa que as novelas, que muitos programas estão mostrando por aí, só que a pessoa vai, se esbalda, trai o marido, usa a droga, vai no vício, cai na pornografia, só que depois disso, vem uma tristeza ainda maior, um vazio, o prazer gente, ele é bom, mas ele foi feito, para trazer, uma alegria para a vida, o prazer existe para a vida, não a vida para o prazer, quando o prazer se torna a única finalidade da vida, a vida se torna pesada, sabe, o pecado é fonte de tristeza, então, para cultivar a alegria, que é fruto do Espírito Santo, nós precisamos lutar, para viver na graça de Deus, nós precisamos lutar, para evitar o pecado, nós precisamos confessar, os pecados que não confessamos, precisamos lutar concretamente, pela nossa santificação, biblicamente falando, uma outra realidade, que é fonte de tristeza, o padre está falando de trás para frente, falando que gera tristeza, para nos ensinar, o que a gente deve fazer, para de fato cultivar a alegria, que é fruto do Espírito Santo, uma outra realidade, que é fonte de tristeza, para o nosso coração, são os apegos, a pessoa apegada, geralmente ela é pesada, preocupada e triste, a pessoa por exemplo, apegada ao que tem, ela pode ganhar 10 mil, mas ela vai querer 15 mil, e vai estar insatisfeita, até ganhar os 15 mil, e ela vai querer, depois de conseguir os 15 mil, os 20 mil, e ela está preocupada, que as pessoas, tem inveja do que ela tem, ela vai perder o que ela tem, e como ela vai multiplicar, o que ela tem, como ela vai cuidar daquilo, a pessoa que é apegada, a própria imagem, ela sofre muito, ela é muito triste, porque sempre alguém, vai afetar, a imagem ilusória, que você criou de você mesmo, se você é orgulhoso, se você quer, que todo mundo te veja, como um super homem, quando uma fraqueza, vem à tona, e alguém, toca naquela fraqueza, você fica triste, mas no fundo, no fundo, por imaturidade, por apegar a uma imagem real, por um orgulho infantil, se você é apegado, por exemplo, filho e filha, ao passado, muito, muito provavelmente, isso vai ser, fonte de tristeza, para você, quantas pessoas tristes, porque estão apegadas, ao que já passou, apegadas à tristeza do ontem, apegadas à perda, se sentindo vítimas, quem é apegado, sempre se sente vítima, sempre se faz de vítima, olha, eu fico admirado, eu tenho encontrado, tantas pessoas, que tem esse infelito, de vítima, eu tenho encontrado, tantas pessoas, que tem esse, esse vitimismo de base, sabe gente, a pessoa se sente, a vítima, a pessoa se sente, a injustiçada, padre, mas ninguém me ama, olha, eu respeito, seus sofrimentos, filho e filha, mas, você não é vítima, você tem um Deus, que nunca te deixa, que nunca te abandona, você tem um Deus, que morreu na cruz, por você, que derramou, cada gota do sangue, dele por amor a você, então, não importa, o que fizeram com você, o que a vida fez com você, o que importa, é o que você vai fazer, com a vida, a partir de agora, então, apego é causa de tristeza, então, para viver a alegria, precisa aprender, a se desapegar, é preciso aprender, a cultivar a liberdade interior, olha, outra coisa, para ser, outra coisa, que eu vejo, que é causa de tristeza, falei três motivos, né, é, a falta, da consciência, da presença de Deus, na nossa vida, você pode estar sofrendo, mas, se você, se abre para perceber, a presença de Deus, com você, se você, se abre para entender, que você não está sozinho, sozinha, se você abre para entender, que tem um Deus, que não te deixa, o fardo fica mais leve, mas, se você, por uma distração espiritual, ou por uma falta de cultivo, de uma intimidade concreta, com Deus, se você, deixa de perceber, ter consciência, que Deus caminha com você, nessa doença, nesse tratamento, nesse desemprego, na vida ordinária, por mais que a vida, esteja ok, tudo bem, né, é preciso ter a consciência, Deus está comigo, então, vencer o pecado, romper com os apegos, e sempre assumir, eu não estou só, Deus me ama, Ele está comigo, isso é causa de alegria, para o nosso coração, isso mantém a chama da alegria, que é fruto do Espírito Santo, acesa dentro de nós, olha, rapidinho, brevíssimo intervalo, eu quero receber sua ligação, sua mensagem via WhatsApp, sua interação via Instagram, Facebook, Twitter também, o padre está aqui, para acolher você, estou aqui para ser padre, para você, você é muito bem-vindo, quero que você partilhe, o que tem hoje, inquietado a sua alegria, e o que você faz, para alimentar dentro de você, a alegria, que é fruto do Espírito Santo, está certo? Rapidinho, estamos de volta, não sai daí, estamos de volta aqui, com o programa, para ser feliz, olha, veja bem, falando hoje, sobre a alegria, que é um dom, que é um fruto, do Espírito Santo, eu desafio você, que talvez hoje, esteja, infeliz, esteja triste, por alguma circunstância, acontece, não é gente? Peça, hoje, a Deus, a graça, desta alegria, que é um fruto do Espírito, momento, as vezes, por nós mesmos, sozinhos, nós não somos capazes, de vencer, as realidades, os motivos, as circunstâncias, os gatilhos, que nos inquietam, que nos entristecem, nós precisamos contar, com a força de Deus, então, hoje, peça, o Senhor, dá-me essa alegria, que é a fruta do Espírito Santo, eu quero, eu preciso, Ele vai te fortalecer, olha, veja bem, eu não li a passagem bíblica, de referência, no começo, no primeiro bloco, mas vou ler agora, Filipenses, capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos, sempre no Senhor, eu repito, alegrai-vos, é a ordem de Deus, alegria, é uma benção, eu e você, precisamos cultivar, e viver essa alegria, que é fruto do Espírito Santo, gente, aproveitando já o ensejo, eu quero abraçar com carinho, deixar um beijo, no coração do povo querido, de Cuiabá, estive lá, nesse final de semana, domingo, preguei o Cairós, como controlar e vencer a ansiedade, com a missa, com a adoração, palestras, foi muito bonito, e ontem à noite também, presidi a missa lá em Cuiabá, cheguei aqui em Cachoeira Paulista, agora há pouco, foi muito bom estar com esse povo cuiabano, que povo querido, um abraço para vocês, também gente, quero aproveitar o ensejo, e parabenizar aqui, meu irmão de comunidade, o Padre Edilberto Carvalho, que lançou hoje um clipe, de uma canção linda, chamada Lugar da Reconquista, uma canção bíblica, bonita, olha, vai lá no Youtube, rapidinho, coloca lá, Padre Edilberto Carvalho, da Canção Nova, Lugar da Reconquista, você vai ver que música linda, que clipe bonito, dou a maior força para o Padre Edilberto, para os músicos, os artistas da Canção Nova, que estão fazendo um trabalho lindo, Cassiano Meirelles lançou um bom clipe, lindo há pouco tempo, semana passada, Ana Lúcia, e tantos outros, só você ir lá e curtir, a música cristã de qualidade, que a gente está com a graça de Deus, oferecendo aí, para edificar o teu coração, e olha, quero aproveitar, já o começo desse bloco, dizer que você pode, enviar sua mensagem para nós, via WhatsApp, também, você pode ligar, 0 operadora 12, 3186 2600, o Padre está aqui para te acolher, para receber sua ligação, para ser Padre para você, para mim vai ser uma satisfação, fui feito Padre para edificar você, então estou esperando aqui, receber sua ligação, e também, pelo Instagram, arroba padre Adriano Zandonar, você pode aqui, deixar sua mensagem, eu estou com o Instagram aberto aqui, para acolher também, a participação de muita gente, que já está fazendo acontecer conosco, aqui o nosso programa, também pelo facebook.com, barra padre Adriano Zandonar Oficial, facebook.com, barra padre Adriano Zandonar Oficial, você pode acessar, e deixar aqui a sua partilha, a sua interação, está certo, vai ser muito bom, poder contar com você, com a sua partilha, com a sua interação, já estou vendo várias mensagens aqui, já vou parabenizar o povo, que está conosco, e olha, quero dizer uma coisa para você também, hoje em dia, graças a Deus, tem muita gente boa, muita gente capaz, fazendo um trabalho lindo, de evangelização na internet, canais de evangelização, de jovens na internet, evangelizando, levando a palavra de Deus, quero indicar, os canais dos youtubers católicos, temos o Tiago Marcon, aqui da Canção Nova, fazendo um trabalho lindo, temos o pessoal do Revolução Jesus, a garota sentinela, que é lá, de Santa Catarina, uma menina de Deus também, que faz um trabalho lindo, de evangelização, digita aí no YouTube, youtubers católicos, segue, curte, se inscreve, dá uma força lá, para que a evangelização, continue acontecendo, tá bom? Parabéns aí, a garota sentinela, os evangelizadores, aí os jovens, que estão no YouTube, evangelizando, gente, com muito carinho também, eu quero acolher, as participações, que estão chegando aqui, via WhatsApp, já vou pedir para a Cláudia, separar uma mensagem para nós, estou aqui pertinho do nosso monitor, quero acolher as participações, que estão chegando, Olá padre, boa noite, sou Andréia, de Caraíbas, na Bahia, referente ao tema de hoje, gostaria de saber, quando a pessoa se sente triste, por algum acontecimento, seja na família, ou no matrimônio, essa tristeza, e essa tristeza, impede de viver feliz, em alguns momentos, Andréia, eu não sei se, se você talvez, faltou alguma palavra, na sua digitação, se o padre não entendeu, se você não, não formulou, do jeito que o padre, pudesse entender, a pergunta, mas, eu vou partir do pressuposto, daquilo que eu fui capaz, de compreender, você está querendo dizer, como ser feliz, como enfrentar a tristeza, se em alguns momentos, existem coisas, que nos entristecem, olha, filha, eu vou ser honesto, com você, sempre, sempre vão existir, realidades, que nos entristecem, na vida, realidades, que nos inquietam, sempre, as vezes, as coisas, não saem do jeito, que a gente planejou, as vezes, a gente, perdendo o time, de alguma coisa, e perde, aquilo que seria importante, para nós, muitas vezes, por desplicência, da nossa parte, muitas vezes, nós temos problema, na família, é um marido difícil, que está traindo, é uma esposa doente, é um filho na droga, é a perda de alguém, é o desemprego, são coisas, que verdadeiramente, afetam a gente, não tem como não sentir, né gente, tudo isso, não tem como não sentir, nós somos humanos, mas, à medida que nós vamos, como o padre disse, no primeiro bloco, vencendo, lutando contra o pecado, buscando a graça de Deus, a confissão, o pecado é fonte de tristeza, lutar contra o pecado, é fonte de alegria, à medida que a gente, vai rompendo, os apegos, com o que já passou, e que a gente, não pode mais mudar, porque, o ontem está, no passado, a gente não tem mais poder, sobre aquilo, e à medida que a gente vai, tendo uma consciência, clara, exata, concreta, de que Deus está conosco, apesar de, mesmo que, todavia, diante de tal realidade, Deus está com você, então é importante, tomar posse, dessa presença de Deus, sabe, e ver as coisas, as enxergar as realidades, a partir de Deus, é difícil, mas é um treino, e uma coisa que nos ajuda muito, óbvio, é estudar a Sagrada Escritura, eu gosto tanto da Sagrada Escritura, porque a Bíblia, a gente mostra, que independente, do que a gente tenha vivido, a gente pode ser feliz, você já viu, por exemplo, como que o rei Davi, é citado, na Bíblia, aliás, eu já retomo isso, a Joana, a Joana me disse, que nós temos, uma ligação aqui, então eu vou, já volto isso, falando do rei Davi, mas eu vou colher, a ligação da Érica Rocha, da Bahia, que está aqui conosco, já na linha, Érica, boa noite, Deus abençoe, Deus abençoe, filha, está falando da Bahia, estou falando da Bahia, seja muito bem-vinda, ao nosso programa, Deus abençoe você, o teu coração, tua família, e todos os baianos, na nossa sintonia, muito obrigada, padre, filha, fica à vontade, esse espaço é teu, estou aqui para ouvir você, para ser padre para você, para te abençoar, nessa noite, então, padre, a minha dúvida é a seguinte, eu queria saber, como faz, para cultivar, essa alegria em Deus, através do Evangelho, assim, uma indicação, assim, de passar, as discípulos, assim, sim, ah, que ótimo, muito bom, Érica, sua pergunta, enobrece a todos, que acompanham, que com certeza, eu gosto muito, desse tipo de pergunta, porque ela nos ajuda, a sair, de uma realidade teórica, assim, um conselho, generalista, né, e nos leva a aprofundar, para o nosso cotidiano, então, Érica, eu penso o seguinte, que a gente precisa, o relacionamento, todo relacionamento, para ser forte, precisa de intimidade, é ou não é verdade? Um relacionamento, com um amigo, um relacionamento, com um esposo, um relacionamento, com um irmão, e a intimidade, como que a gente consegue, ser íntimo de alguém? Gastando tempo, com aquela pessoa, se dando a conhecer, aquela pessoa, e olha, Érica, cada vez mais, eu concluo, que a Bíblia, é um livro, fantástico, é um livro vivo, é um livro maravilhoso, é Deus falando com a gente, através daquelas páginas, então, eu penso, aquilo que nós fazemos, na Canção Nova, Érica, é muito bonito, todos os dias, nós pegamos, uma passagem bíblica, nós temos um caderninho, tem gente que usa, já o celular, o bloco de notas, no celular, nós temos, por exemplo, celular, o bloco de nota, e nós lemos, aquela passagem bíblica, o Evangelho, aliás, daquele dia, ou uma passagem, por exemplo, o capítulo 1, do livro do profeta Jeremias, cada dia, nós fazemos, geralmente, um capítulo, então, nós pegamos, com o nosso caderninho, ali, ou o bloco de notas, e vamos lá, digitando, eu estou até, representando aqui, Deus hoje, me falou isso, através dessa passagem, Deus hoje, me direcionou dessa forma, sabe, no começo, é meio estranho, porque parece que você está lendo só um livro, mas depois, você vai sentindo, Deus falando com você, e guiando, Érica, cada um dos seus passos, através da escritura, por exemplo, já houveram, existiram dias, nos quais, eu acordei cedo, fui fazer meu estudo bíblico, peguei o Evangelho do dia, e fui escrever, o que será que Deus está falando para mim, e naquela passagem, eu senti que Deus estava me pedindo, para rezar mais, outras vezes, eu senti que Deus estava me pedindo, para não ter medo, e confiar nele, outras vezes, eu senti que Deus estava me pedindo, porque a palavra é dinâmica, cada dia, você está vivendo uma coisa diferente, então, em cada dia, aquela palavra fala com você, de maneira diferente, existiram dias, nos quais, eu sentia Deus me pedindo, para eu ser, mais prudente, com relação às pessoas, e depois, ao longo do dia, Érica, acontecia aquilo, que Deus tinha me revelado, no estudo bíblico, sabe, então, quando acontecia aquela situação, eu falava, ah, Deus já me alertou, então, aqui, eu vou ter que ser prudente, ah, então, aqui, eu não vou ter medo, ou seja, a gente tem que cultivar um relacionamento diário, com Deus, na Bíblia, lendo a Bíblia, lendo o Evangelho do dia, meditando, porque não adianta só ler, a Léxio Divina, a leitura da Bíblia, segundo o que a igreja ensina, ela é composta por alguns pilares, o ler, o meditar, o Padre Jonas nos ensina, no método, a Bíblia no meu dia a dia, que é fantástico, que nós na Canção Nova fazemos, ler, meditar, ruminar, como a vaca, você sabe que a vaquinha, quando ela está comendo a grama, ela come, engole, aquela grama que ela comeu, volta, ela mastiga de novo, e engole novamente, é a ruminação, é a ruminação, então o Padre Jonas nos ensina, ler, meditar, ruminar, ou seja, deixar isso entrar, meditar de novo, deixar entrar, e depois dar uma resposta a Deus, ou seja, se Deus está te pedindo para não ter medo, acabando a leitura, você vai dizer, Senhor obrigado por essa palavra, me dá a graça de não ter medo, eu não vou temer, porque o Senhor é o meu Deus, o meu escudo, a minha força, você leu, meditou, guardou e respondeu, então é preciso cultivar esse relacionamento com a Bíblia, todos os dias, Érica, porque isso, vai nos ajudar, sem dúvida, a viver mais alegres, porque em cada dia, você está recebendo uma direção, sabe, em cada dia, você está sentindo Deus, pessoalmente falando com você, e isso por consequência, se você medita a Bíblia, as três realidades, que o Padre disse no começo, acontecem, com o efeito dominó, você vai sentindo necessidade, de se libertar do pecado, você vai se libertando dos apegos, e se entrando, sem perceber gradativamente, sua alma em Deus, você vai tomando consciência, da presença de Deus com você, então é preciso todos os dias, abrir a Bíblia, ler, meditar e responder, em dez minutos, às vezes, até menos, você faz isso, claro, se puder, fazer em mais tempo, meditando, ruminando, é importante, e eu sempre indico, o método do Mons. Jonas Abib, a Bíblia foi escrita para você, ou a Bíblia no meu dia a dia, você pode ver vídeos no YouTube, sobre a Bíblia no meu dia a dia, que nós já fizemos, estão lá no Canção Nova Play, você pode adquirir esse livro, pelo loja.cancionova.com, para ajudar você, a verdadeiramente, meditar, e mergulhar, nesse tesouro inestimável, que é a Sagrada Escritura, está certo, Érica? Muito obrigado, filha, pela sua participação, e olha, os baianos hoje, estão com tudo, acabei de receber, uma outra, acabamos de receber, aliás, uma outra ligação da Bahia, a querida Gilvanete, isso mesmo, Joana, Joana, a nossa diretora falando, sempre aqui com o padre, a Gilvanete Alves, boa noite, Gilvanete, Deus abençoe, filha, Deus abençoe você, filha, que bom poder falar com você, que bom poder falar com você, pois eu sou casada com uma pessoa, que é a sua sessão, de uma família, e eu estou muito frustrada, porque ele fica me provocando, e tipo, falando que é Deus com Deus louco, e falando nada, e isso não dói muito, então eu queria muito saber, assim, do senhor, como é que eu posso buscar, com a felicidade mesmo, a felicidade, assim, eu tive um tratamento, sem engajamento frustrado, entendeu? Sim. É, porque a pessoa, eu falava mal da, eu adianto a outra, então, é muito chato, e no começo, eu não falava nada, hoje, eu fico criticando, pois eu estou no meu menino, e ele fala que eu, eu falo que eu estava, eu fui cuidando do outro. Entendi. Olha, filha, obrigado pela sua participação, pela sua ligação, caiu a ligação, a gente já percebeu aqui, pelo barulhinho, Mas, Giovanete, eu tenho certeza que você está aí, acompanhando o padre, né? Pela TV, ou pelo aplicativo, através do celular, então o padre vai responder para você. Filha, é uma situação difícil mesmo, em primeiro lugar, porque você disse, você contraiu, entrou numa depressão, então você está numa condição de vulnerabilidade, né? Quando a gente está na depressão, a gente sente mais, a gente se entristece mais, as coisas nos machucam mais, e a gente fica com as guardas emocionais, psíquicas, espirituais e afetivas um pouco mais baixas, né? Então você está numa condição de vulnerabilidade, e com todo respeito ao seu marido, mas eu acho que ele está sendo muito atroz, né? Em aproveitar essa sua condição de vulnerabilidade, para ficar te tratando mal, ao invés de te apoiar, né? Mas enfim, ele é o homem que você escolheu, vocês estão casadas, casados, né? O casamento é algo muito sério, muito bonito, muito importante diante de Deus, e não existe um casal que não enfrenta problemas, não existe um casal que não enfrenta dificuldades, mas filha, em primeiro lugar, eu sinceramente acredito, eu tenho amigos protestantes, evangélicos, conheço pessoas evangélicas fantásticas, e eu penso que sobre religião, sobre futebol, e sobre alguns temas polêmicos, a gente tem que evitar, se a gente quiser continuar amigo das pessoas, né? Mas você não é conhecida de alguém que tem uma outra religião, você não trabalha com alguém que tem outra religião, você casou com alguém que tem outra religião, então é claro, você está numa condição de vulnerabilidade, mas você precisa tentar conversar com ele, pedir para ele, dizer para ele, eu não quero conversar sobre isso, porque se ele está te acusando, porque você está em depressão, olha, pode dizer para ele, que cristão evangélico também entra em depressão, e eu já atendi vários cristãos evangélicos em depressão, eu já atendi pessoas, lá em São Paulo, quando eu morava lá, que eram espíritas, que tinham depressão, e que foram buscar ajuda, eu as ajudei, obviamente, eu atendi, isso é um problema humano, não é um problema do cristianismo, ou do catolicismo, isso é, você está sendo atroz, meu filho, não faça isso com a sua esposa, porque todo mundo pode entrar numa depressão, sabe? e não é um castigo de Deus, é um fenômeno humano, gente, nós vivemos num tempo complexo, nós vivemos num tempo de muita ansiedade, o Brasil, nós estamos num processo de desilusão, sabe, com a nossa realidade, então filha, tenta conversar com ele, reze bastante, o Senhor entende você, o Senhor Deus não te julga, ele é o teu alicerce, a tua fortaleza, o teu Deus, seja firme na oração, e não deixa, não acredita no que teu esposo está te falando, claro, luta para perdoá-lo, não estou falando para você brigar com ele, nem ficar com raiva, mas luta para perdoá-lo, mas conversa com ele, põe um limite, tenta colocar um limite, eu sei que você está numa condição de vulnerabilidade, mas diga para ele, meu amor, eu não quero mais falar sobre isso, se você acredita, paciência, eu não acredito, do jeito que você acredita, mas nós dois acreditamos em Jesus, né, eu acho gente, que tem gente que fica perdendo muito tempo, querendo converter quem conhece Jesus já, para o jeito dele entender Jesus, e deixa de perceber, que tem uma multidão de gente morrendo, sem ouvir o nome de Jesus, por que um abençoado desse, que está na sua cabeça, não vai evangelizar lá na África, né, ou lá na China, ou a 15 do Brasil mesmo, eu digo com conhecimento de causa, eu sou evangelizador, quanta gente precisou falar de Deus, quanta gente, às vezes nós mesmos cristãos, eu faço um apelo para você que é cristão, muito bem-vindo a esse programa, se você tem lugar aqui na Canção Nova, lugar no meu coração, de padre, de irmão, mas gente, vamos parar de ficar brigando um com o outro, vamos falar de Deus para quem precisa, enquanto a gente fica com essas bobeiras, um querendo dizer, que assim está certo, o outro está errado, tem milhares de pessoas morrendo sem Deus, sabe, é tão bonito, quando a gente vai para a Terra Santa, eu tive a oportunidade de ir várias vezes a Israel, conduzindo peregrinações, e quando você está em Israel, você vê que é um país judeu, com a maioria de judeus, com muitíssimos muçulmanos, e você sente a força, o poder, a imponência do bloco árabe muçulmano ali, de Israel para lá, contendo a Arábia Saudita, Síria, Irã, Iraque, etc, quando você está em Israel, você se sente uma formiga, porque 2% do povo de Israel é cristão, na terra de Jesus, você sabia? 2%, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, essa estatística, ela vai e volta, lá você entende que você não é católico, latino, você não é ortodoxo, você não é evangélico, você é cristão, lá quando nós estamos lá, a gente sente que nós todos somos cristãos, cada um do seu jeito, claro, mas a gente precisa se respeitar, se amar, entender que você, quando você fica brigando com alguém, porque você acha que ele não acredita do jeito que você acredita, você não está agradando a Deus não, você está fazendo o serviço do diabo, porque o diabo é o pai da divisão, onde Deus está, há comunhão, respeito e amor, se não tem comunhão, respeito e amor nas suas palavras, você não está servindo a Deus não, tenho certeza, está certo? Temos mais mensagens aqui, gente, via Instagram, e via WhatsApp também, Claudinha, pode colocar para nós, querida, aqui no nosso monitor do Pra Ser Feliz, boa noite padre, sua benção, sou um filho de Deus de contagem em Minas Gerais, hoje estou de folga do meu trabalho, liguei a TV Canção Nova, na Canção Nova, estava começando o seu programa, o tema de hoje me tocou muito, pois eu sou essa pessoa, que ao mesmo tempo está feliz, fico triste, devido às dificuldades da vida, tenho passado por muitas tribulações, mas estou conseguindo passar por todas, com uma fé, que nem eu acreditava ter, obrigado, viu, não colocou o nome, mas lá de contagem em Minas Gerais, um abraço aos mineiros, na nossa sintonia, minerada, sempre fazendo acontecer, aqui também o nosso programa, veja bem filho, sentir tristeza, não é ruim, não é pecado, é um fenômeno humano, agora, a gente tem que, crescer na intimidade com Deus, crescer como o padre disse, retoma os três pontos, do começo do programa, para romper com o pecado, que o pecado é a causa número um, de tristeza, de escravidão emocional, psíquica, espiritual, precisamos ter uma consciência clara, da presença de Deus conosco, em todos os fatos da nossa vida, e precisamos romper, com os apegos, o apego é fonte de tristeza, quem se apega demais, a uma coisa, a uma pessoa, a uma situação, a um emprego, a um cargo, sempre vai estar pesado, preocupado, agitado, então, é preciso crescer, na intimidade com Deus, e vencendo essas coisas, porque isso vai dando uma alegria para a gente, e também, a gente, nós estamos diante de uma geração, muitas vezes, alguns, especialistas criticam, e eu acho que tem um fundo de verdade, dizendo que nós somos uma geração, muito sem resiliência, uma geração muito fraca, e eu não quero chorar um passado, mas você vê a geração dos nossos pais, eu tenho 37 anos, a geração dos meus pais, que a maioria foi que cresceu no campo, comendo o que tinha, trabalhando, gente, é um povo forte, talvez, em alguns aspectos, talvez eles não sejam tão sofisticados emocionalmente, talvez, talvez eles não tenham, outras educações dos sentidos, que nós estamos tendo, oportunidade de contemplar, talvez, mas ninguém dá para negar, ninguém pode negar, melhor dizendo, que essa geração, é uma geração de muita resiliência, muita resiliência, eles eram fortes, não era qualquer coisa que abatia não, eu lembro, a história do meu pai, me contando a sua história, minha mãe, casaram, recém casados, mudaram para São Paulo capital, gente, trabalhar um tempo, saíram lá do interior do Paraná, sozinhos, aquela cidade doida, louca, que é grande, difícil de se enfrentar, quando você vem do interior, claro que é, e venceram, e trabalharam, e economizaram, e sonharam juntos, e criaram três filhos ao mesmo tempo, hoje, às vezes, com todo respeito, mas, você vê uma moça com um filho, o filho está montando a cavalo na moça, antigamente, as mães criavam cinco ao mesmo tempo, então, nós somos uma geração, com todo respeito, a você, uma mãe, somos uma geração, parece que é muito fraca, muito imbecilizada, por algumas coisas, uma geração que quer sentir muito prazer, muito prazer, então, às vezes, não é nem que a nossa tristeza aumentou, é que a nossa consciência da alegria, se modificou muito, o mundo de hoje, é a geração morfina, quer viver sem qualquer sofrimento, sem qualquer incômodo, quer eliminar toda a dor, instantaneamente, e eu preciso dizer com você, pra você, aliás, filho, filha, se você quer crescer, se você quer se tornar forte, existem dores com as quais, você vai ter que aprender a conviver por um tempo, sabia que Nietzsche dizia, que aquilo que não me mata, me torna mais forte, né, a gente aqui no Brasil, acabou abrasileirando, né, o ditado, e diz, né, aquilo que não mata, engorda, mas olha, é verdade, aquilo que não te mata, te torna mais forte, a gente tem que ser mais forte, está enfrentando um problema hoje? Enfrenta com fé, com coragem, com resiliência, você não vai morrer por causa disso não, a tempestade vai passar, você é filho de Deus, você é vencedor, em Cristo você pode ir mais longe, eu estou olhando aqui para um vencedor, uma vencedora, essa é uma palavra de ordem para você, estou olhando aqui para um filho de Deus amado, para uma filha de Deus, coragem, força, a presença de Deus vai te dar alegria, e com relação a essas oscilações, alterações do humor, a gente precisa prestar atenção, talvez essa inconstância, a instabilidade emocional, no humor, ela também pode ser fruto de uma imaturidade, você quer as coisas muito fácil, a pessoa é muito egoísta, então quando alguma coisa sai, não sai do jeito que ela quer, ela fica brava, que nem uma criança mimada, e quer chutar tudo, é que nem a pessoa, eu tinha um conhecido em São Paulo, não vou dizer o nome, ele assiste o programa, mas pensa num amigo meu, o amo de coração, beijo no coração, mas pensa num cara enrolado, atrasado assim, sabe aquela pessoa, ele tinha meia hora para sair, ele enrolava, enrolava, a hora que faltava cinco minutos, saia correndo, aí a hora que chegava na avenida, ele ficava revoltado, com quem estava na frente, porque a pessoa demorou para sair, ou porque o sinal fechou, falava, meu amigo, você não tem que ficar revoltado, porque o sinal fechou, ou bravo, porque a pessoa dirigiu devagar, você tem que sair mais cedo, se organiza, estou dando esse exemplo, para dizer que na vida, nós somos às vezes, um pouco como esse meu amigo, somos egoístas, queremos que tudo saia do nosso jeito, às vezes, não temos resultados melhores, porque somos preguiçosos, desorganizados, não nos esforçamos, o tanto quanto deveríamos, e depois, quando as coisas acontecem, a gente começa a culpar todo mundo, e sentir dó da gente mesmo, o egoísta, ele sempre tem autopiedade, o imaturo, sempre sente dó de si, ai meu Deus, eu estou sofrendo, quantas pessoas, vem querendo que eu como padre, tenha dó delas, eu digo para você, se você pudesse ser padre um dia, tendendo confissão, como muitas vezes eu fico aqui na Canção Nova, você ia ver que tem muita gente, que sofre mais que você, com todo respeito, isso me dá força, sabe, então você tem que ampliar o seu conceito, não vê só de uma maneira egoísta, filho ou filha, não vê somente, sobre a ótica dos seus interesses, momentâneos, não, expanda a visão, seja mais forte, entenda que muitas vezes, essa oscilação, é fruto da nossa maturidade, porque a gente quer que o mundo gire, em torno de nós, daquilo que nós queremos, que tudo tem as cores que nós pintamos, mas às vezes não é assim, e o homem maduro, a mulher de fé, o homem de Deus, precisa saber lidar, com as frustrações, com os contratempos, precisa cultivar a capacidade adaptativa, diante daquilo que acontece, os homens de Deus se adaptavam, mesmo quando a vida dava a eles um limão, eles faziam uma limonada, é isso, enfim, essa pergunta me inspirou, Claudinha, põe para o padre, por gentileza, mais uma mensagem ali no nosso monitor, estamos ao vivo, olha, aqui pelo Instagram, arroba padre Adriano Zandonal, já recebi várias mensagens aqui também, e pelo Instagram, eu quero abraçar agora, com muito carinho, a Dijane, Dijane Estela, assistindo em São João Evangelista, Minas Gerais, Deus abençoe, filha, obrigado pela sua presença, também quero acolher aqui pelo Instagram, arroba padre Adriano Zandonal, Gixavier dizendo, padre, depois que deixei Deus entrar verdadeiramente na minha vida, criei uma intimidade com ele, eu sinto a sua presença, a presença dele na minha vida, e sinto uma alegria, uma paz, uma sensação muito boa, padre, isso é incrível, sinto que com Deus, a minha vida ganhou um novo ânimo, percebi que com Deus, padre, a minha alegria é verdadeira, sou de Varginha, Minas Gerais, olha, os mineiros e os baianos hoje, estão marcando presença, que coisa boa, a Cristiane pedindo oração, porque está dizendo, padre, eu tenho sentido uma grande tristeza, tenho medo de entrar numa depressão forte, brigas aconteceram na minha família, filha, se fortalece em Deus, cultive também boas amizades, olha, faz tão bem para a gente, quando nós estamos assim, meio pesados, meio tristes, e partilhamos com um amigo, um amigo que tem fé, sabe nos ouvir, cultive também boas amizades, a oração, busque ajuda, não se entregue a essa tristeza, ela bate, ó, batendo na porta do coração, mas não deixa entrar não, esse coração tem dó, não é Jesus, e você também, com Jesus, tem que mandar nesse negócio, está certo? Vamos aqui, mais uma mensagem, boa noite, padre Adriano, meu nome é Marcos Rocha, estou assistindo para ser feliz, junto com a minha esposa, Kelly, meu filho João Pedro, em Massachusetts, nos Estados Unidos, recebendo a bênção, do Senhor Jesus, olha, um abraço, Marcos Rocha, Kelly, Deus abençoe você, quero abraçar também, um amigo, que eu tenho, lá nos Estados Unidos, mora pertinho de Portchester, eu não estou lembrando, o nome da cidade dele, mas é o Luciano Perinoto, um abraço Luciano, a toda a família, lá nos Estados Unidos, tem dois filhos lindos, também a Débora, sua mãe, rezo muito por ela, um abraço, viu Luciano, ele mora ali na divisa dos estados, do estado de Nova York, com o estado de Canérica, pertinho ali, se o Luciano estiver assistindo, Deus abençoe, olha só, mais uma mensagem para nós, Claudinha, se tiver, o padre já está perto, de acabar esse bloco, esse primeiro bloco, está pequenininha aqui a mensagem, mas o padre vai tentar ler, qualquer coisa Cláudio, se você conseguir deixar um pouquinho maior, o padre agradece, padre Adriano, tudo bem, ela vai tentar enquanto isso, te perdoa viu Cláudia por isso, quero abraçar aqui, pelo Instagram, nosso povo baiano, que queridos, eu quero na Bahia pregar, ano que vem, Luciano, não consegui, quero encontrar, Geane de Vitória da Conquista, acompanhando, também a Simone Gomes, de Campos dos Goitacás, dizendo, padre, o senhor esteve aqui, no dia do meu aniversário, Jaci Almeida de Aracajú, também, Adan de Galiardi, dizendo, padre, sou de Varginha, sou super fã do programa, que legal, Deus abençoe, padre Adriano, sua bênção aqui no WhatsApp, me chama Edivânia, sou do interior da Bahia, e tenho 34 anos, padre, quando eu tinha meus 10 aos 25 anos, de 10 a 25 anos, minha mãe bebia muito, isso me deixava muito triste, durante esse tempo de amargura, eu namorei um rapaz, do qual eu gostei muito, ele queria, ele iria na minha casa, só que eu não aceitava, porque eu tinha vergonha, dele saber a situação da minha mãe, que a minha mãe vivia, ele queria ir na minha casa, mas eu não deixava, acabamos nos distanciando, passei a sentir mais tristeza, ainda, hoje, com meus 34 anos, já passou muito tempo, e eu continuo relembrando, e às vezes até choro muito, e hoje participo muito da igreja, só que já pensei em me afastar, porque eu não consigo falar o que é ter alegria, eu oro muito em cima disso, mas confesso, é muito difícil, Edivânia, obrigado filha, pela sua mensagem, todos que estão mandando mensagem, acabei de ler uma mensagem, me responde, por favor, padre, são muitas mensagens, mas obrigado pelo carinho, olha, são muitas mensagens, que chegam via WhatsApp, então Edivânia, filha, coragem, paciência com você, tem umas coisas dentro de você, que você precisa resolver, se você puder fazer um retiro, Edivânia, se tiver um retiro, perto da sua casa, um retiro da Canção Nova, não sei, se você mora perto ali, de alguma casa da Canção Nova, Vitória da Conquista, a gente tem, faça um retiro, deixa Deus trabalhar as coisas dentro de você, talvez existam perdões, que você precisa dar, para você mesma, por você não ter estado, com esse rapaz, que você gostava, talvez você se culpe por isso, mas já passou, não dá para voltar, mas você precisa se perdoar, talvez perdoar a sua mãe, perdoar a Deus, perdoar a vida, tá bom? Gente, pertinho do nosso intervalo, olha, quero apresentar para você, o CD mais uma vez, Superando a Depressão e a Ansiedade, que eu e o Padre Edilberto Carvalho gravamos, pela gravadora Canção Nova, com músicas lindas, orações de cura, da depressão, da ansiedade, muito bom esse CD, e o livro, do Padre Francisco Amaral, Sou Todo Teu, Maria, Uma Geração Consagrada e Imaculada, também, lançado, pela editora Canção Nova, Materiais Lindos de Evangelização, você pode, obtê-los, acessando agora, loja.cancionova.com, ou ligando, 0 operadora 12, 31 86 26 00, ligue para nós, tem o meu livro também, que eu quero indicar, Conquistando a Liberdade Interior, viu Edivânia, que fala sobre curar as raízes, feridas da nossa história, dentro de nós, falei também, dos canais do YouTube, indico para você, aqui o meu canal também, youtube.com, barra Padre Adriano Zandoná, lá tem músicas, pregações, conteúdos exclusivos, orações, corre lá, acessa, assiste os vídeos, e se inscreve, tá bom? Hoje, terça-feira, você que está assistindo, na terça-feira, agora à noite, vamos ter meia hora, de adoração Santíssimo, já já, e deixo aqui a benção, para quem acompanha na reprise, que não tem essa meia hora, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre você, filho, filha, tua mente, teu coração, tua alma, te libertando da tristeza, te enchendo com a alegria, que vem de Deus, que desça também, sobre a água, para que se torne um sacramental, sobre os objetos, que você apresenta, sobre a tua família, tua casa, permaneça para sempre, a benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, Amém. Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver, a tua graça hoje eu quero receber, Sem as bênçãos do Senhor, não sei viver, Vem, Senhor Jesus, olhar o povo ao teu redor, me faz lembrar, a multidão lá no caminho a te esperar, vem, ó Santo de Israel, passar também neste lugar, é o Rei, a nossa frente está, é feliz quem o adorar, é Jesus, o nosso mestre, bem aqui, tão perto, se deixe encontrar, diante do rei dos reis, todo o joelho se dobrará, é o rei, a nossa é feliz, por quem o adorar, é Jesus, o nosso mestre, vem, bem aqui, tão perto, se deixe encontrar, diante do rei dos sens, todo o joelho se dobrará, Graças e louvores se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dêem neste momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Jesus, nós te adoramos porque tu és a alegria Tu és a fonte da verdadeira alegria, Senhor Nós te exaltamos, Jesus, te damos graças, te adoramos Porque o Senhor é capaz de nos dar forças Para superar os motivos da tristeza Aquilo que quer nos encerrar na tristeza Com o Senhor nós somos mais fortes Com o Senhor nós podemos romper com o pecado Nós podemos romper com os apegos Nós podemos ter uma consciência maior da tua presença Na nossa história, Jesus Reina em nós, Senhor Liberta-nos de todo o mal Reina em nós, Senhor Liberta-nos de toda a tristeza Reina em nós, Jesus Liberta-nos de todo o pecado Nós pedimos Dá-nos o dom da alegria, Senhor Que é fruto do teu Espírito Santo Dá-nos, Jesus, o dom da alegria Que é fruto do teu Espírito, Senhor Que está em nós Reinflama em nós o dom Os dons do teu Espírito Batiza-nos agora, Jesus Com o teu Espírito Santo A alegria é o sobrenome do Espírito Santo, Jesus Nós queremos ser cheios do Espírito Porque se formos cheios do Espírito Seremos felizes, Senhor Encha-nos agora, Jesus Com o teu Espírito Santo Quem está aqui, quem está em casa Batiza-nos agora, Senhor Com o teu Espírito, Jesus Eu rezo nesse momento, Senhor Pelas pessoas que enviaram mensagens Eu rezo, Senhor Pelo Ricardo Rosa Aqui de Cachoeira Paulista A mãe dele Que vai fazer uma cirurgia no olho, Senhor Eu rezo pra tantos Que mandaram mensagens pra nós, Senhor Pedindo oração Jesus, eu rezo pra todos Que mandaram mensagem via WhatsApp Rezo também, Senhor Pelas pessoas que aqui vi em Instagram Deixaram as suas mensagens Aqui no direct Muitas pessoas, Senhor Amar e Dantas Pedindo oração, Senhor Pedindo a libertação da angústia Da tristeza Senhor, eu rezo também nesse momento Pela Vandessi Que mandou mensagem pra nós A Cidinha Silveira, Senhor De Vitória da Conquista na Bahia Pedindo oração pela sua família Rezo também pela Raninha Moraes, Senhor De Recife, Pernambuco Tem um sobrinho com 14 anos Que está sofrendo depressão De depressão Eu entrego, Senhor, esse sobrinho Dela que tem essa depressão Jesus, quantos adolescentes, Senhor Sofrendo de depressão Quantos adolescentes, Senhor Com tendência suicida Com pensamento de morte Quantas crianças e adolescentes Se mutilando por causa da ansiedade Com transtorno de ansiedade generalizada Com transtorno obsessivo compulsivo Quantas pessoas, Senhor Sofrendo nesse momento Uma tristeza aguda Que já se tornou generalizada Que não passa Manifesta pela depressão Liberta, Senhor As pessoas que têm depressão Cura, Senhor As pessoas que se sentem Infelizes Sem felicidade Frustradas na vida Que não se perdoam Que ficam chorando Um passado, Senhor Talvez Coisas que aconteceram Há 30 anos A pessoa está chorando ainda Senhor Senhor, eu te peço Derrama sobre nós agora A unção do Teu Espírito Jesus Derrama sobre nós agora Senhor A unção do Teu Espírito Jesus E nos liberta De todo o mal Jesus Pelo poder do Teu nome Derrama sobre nós Agora o Teu Espírito Santo Pelo poder do Teu nome Jesus Liberta a nossa mente Agora com o Teu Espírito Santo De toda a prisão Do pecado De todo o pensamento Triste Frustrado Liberta a nossa mente Senhor Da impureza Do pecado Que nos entristece Liberta Senhor A nossa alma Senhor De todo o domínio Da tristeza Jesus A tristeza matou A muitos Diz o livro Do Eclesiástico Nós pedimos Libertação Jesus Pelo poder do Teu nome Liberta a nossa casa Liberta a nossa família Liberta aqueles Que tem depressão Pensamentos de morte Liberta os endividados Senhor Que estão desesperados Liberta aqueles Que estão egoisticamente Olhando apenas Para a própria dor Para o próprio sofrimento Para o próprio umbigo Liberta Senhor As mães e pais Que sofrem Com a situação Dos filhos Senhor Liberta esse filho Na droga Essa filha Na prostituição Essa mãe Senhor Depressiva Depois que o marido Saiu de casa Liberta Jesus A nossa família Liberta a nossa alma Jesus Do domínio Do pecado Liberta a nossa alma Do domínio Da impureza Da mentira Da busca Do prazer Desenfreado Senhor Liberta-nos Senhor Liberta-nos Senhor Liberta aquelas pessoas Que hoje estão pesadas Porque cuidam De uma pessoa Doente Talvez Talvez um idoso Se sentem Sobrecarregadas Liberta também Esse idoso Essa idosa Esse doente Que se sente Muitas vezes Inútil Senhor Liberta a nossa família Senhor Liberta Senhor A nossa cultura O nosso Brasil Dessa tristeza endêmica Liberta o Brasil Da ansiedade Do desânimo Jesus Liberta-nos Pelo poder Do teu nome Jesus Batiza o Brasil Agora no teu Espírito Santo Batiza todos nós Agora no teu Espírito Senhor Encha a nossa mente Poder Vem sobre nós Ó sombra do Altíssimo Vem sobre nós Vem sobre todos nós Vem sobre nós Agora Espírito Santo Luz infinita Ó luz infinita Ó paz tão bendita Consolo do Pai Espírito Santo Pobre alegria Pobre alegria O peso alivia O peso alivia E o triste E o triste Refaz Vem Espírito Poder Poder Do alto Vem sobre nós Vem sobre nós Ó sombra do Altíssimo Vem sobre nós Vem sobre nós Deus Pobre alegria Sobre nós agora. Você em casa, solta a tua voz agora no Espírito. Solta a tua voz em Jesus. Sinto que o Senhor agora, Jesus, está visitando. Está libertando. Uma pessoa, você estava tomando muitos remédios por causa da sua depressão. E você tem andado grogue. A impressão é que você está sempre bêbada. Grogue. O Senhor agora está te dando, te libertando desse efeito. Te dando uma nova consciência. E o Senhor está te mostrando quais são as causas da sua depressão. Você precisa se levantar e lutar. Nem que a luta de cada dia seja pequena, filha. Bárbara, o Senhor está visitando você agora. José Cláudio, receba a visita de Deus que te liberta dessa tristeza. Muitos adolescentes que estão acompanhando estão sendo tocados agora. Crianças. Uma criança em especial. Depois que o seu pai morreu. Que você perdeu aquela outra pessoa que você amava. Você foi entrando numa tristeza. E você foi acreditando na tentação. Você foi acreditando na voz do inimigo. O Senhor está libertando você agora. Jesus está libertando agora nesse momento. Pessoas que estavam afastadas de Deus. Afastadas da fé. Afastadas da religião. Você se achava com razão de se afastar de Deus. Mas isso só piorou a sua situação. Deus é a paz. É a alegria que você precisa. Jesus está dizendo hoje. Volta pra casa, filha. Volta pra casa, filha. Eu estou esperando você. Pessoas que estavam angustiadas estão sendo libertas agora. Pessoas tristes estão sendo visitadas pelo Senhor. Espírito Santo invade uma casa agora. É uma casa triste, sem vida, escura. O Senhor invade agora a sua casa. De maneira muito respeitosa. Porém, o Senhor invade a sua casa. Porque a sua casa precisava da intervenção dele. Da alegria que vem dele. O Senhor agora entra através da televisão. E faz morada mais uma vez na sua casa. E Ele diz pra você, aqui é meu lugar. Agora você está num choro. Num choro muito profundo. Mas é o choro do reencontro. Depois de muito tempo. Aquele choro que a gente tem. Quando a gente reencontra alguém muito amado. Que estava distante. Estava longe. É um choro de saudade. E essa saudade agora está chegando ao fim. Porque o reencontro. O reencontro chegou. E o reencontro é no dia chamado hoje. É no momento chamado agora. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor devolve vida a esta casa. Essa casa escura. Com portas quebradas. Janelas carcomidas pelo tempo. Pelas intempéries. Pela chuva forte. O Senhor restaura essa casa agora. Muito obrigado, Senhor. E restaurando essa casa. O Senhor restaura corações. O Senhor está libertando. Até mesmo pessoas. Pessoas que são líderes na igreja. Mas que estavam sentindo uma tristeza profunda. Coordenadores. Responsáveis por realidades na igreja. Até sacerdotes. Sentindo uma tristeza profunda. Até uma vontade de desistir da vida. De morrer. O Senhor está visitando você agora. Dizendo eu te amo. Você não está só. Combate o bom combate. Eu estarei contigo. Use o escudo da fé em mim. Eu sou teu Deus. O Senhor também está libertando uma pessoa. Que tem lutado muito para se vencer. Se libertado a um vício. E não tem conseguido. Você estava desistindo da vida por causa disso. Jesus está te dizendo. Eu não desisti de você. Coragem. Se levanta de novo. Clama o Espírito Santo. Que é Ele que é a alegria que vem de Deus. O sobrenome do Espírito Santo é a alegria. Ele é a alegria que vem de Deus. O Senhor ressuscita também corações de missionários. Você entregou a sua vida numa comunidade. E hoje o seu coração é um coração triste. A impressão que você tem. É que você fazia muito mais por Deus. Quando estava fora. Do que agora quando você está dentro. O Senhor está restaurando o seu coração. O Senhor está tocando. Até mesmo irmãos aqui. Da comunidade de Canção Nova. Meus irmãos. O Senhor está devolvendo alegria para você. Porque as lutas são maiores. Claro. Depois que a gente se entrega a Deus. Definitivamente. Os combates são maiores. Não é para a gente se desanimar não. É para a gente acreditar que existe um Deus. Que combate por nós. Bendito seja Senhor. Porque o Senhor ressuscita os corações missionários. Muito obrigado Senhor. Eu sinto também mães. Pais que estavam arrependidos. Por terem tido seus filhos. Palavra forte. Mas é essa. Arrependidos. Por causa do trabalho que o teu filho está te dando. As preocupações. As angústias. O Senhor está te dizendo. Eu te dei a graça de conceber esse filho. É um dom. Você é co-criador comigo. Luta. Eu estou contigo. Você luta. E eu venço em ti. Por ti. Clama o meu espírito. Pessoas também que estão escondendo uma menina. Mas você já tomou três vezes remédio para se matar. E ninguém sabe. Confessa isso filho. E para. Renuncia esses maus pensamentos. Jesus te quer viva. Deus te quer lutando. Você é uma benção. Sua missão ainda não acabou. O Senhor está tocando uma pessoa. Depois que a sua avó morreu. A avó que te criou. Você entrou numa tristeza profunda Amanda. O Senhor está libertando você agora. Antes dessa benção. Cantemos mais uma vez. Poder do alto. Invocando o Espírito Santo. Poder do alto. Cante isso. Do alto. Vem sobre nós. Invoca o Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Nos enche agora. Nos batiza. Tu és a alegria. Dá-nos este dom. Este fruto. Ó chama. Sombra do Altíssimo. Vem sobre nós. Agora cante. Vem sobre nós agora. Poder do alto. Poder, poder do alto. Vem sobre nós. Ó sombra do Altíssimo. Vem sobre nós agora. Graças e louvores se dêem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem neste momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Do céu lhe destes o pão. Que contém todo o sabor. Senhor Jesus Cristo. Que neste admirável Sacramento. Nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dá-nos venerar com tão grande amor. O mistério do vosso corpo. Do vosso sangue. Que possamos colher continuamente em nós. Os frutos da vossa eficácia redentora. Vós que viveis e reinais com o Pai. Na unidade do Espírito Santo. Amém. Receba filho, filha. Essa bênção agora. Que sela em ti tudo o que o Senhor realizou. Eu sinto que o Senhor está tocando no humor. No temperamento de muitas pessoas que estavam instáveis. O Senhor está trazendo constância. Firmeza para você agora. Receba essa bênção do Senhor. Poder, poder do alto. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.